Olá, nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro, eu estarei numa oficina, à tarde, na Semana da Visibilidade Trans de Aracaju, organizada pela ONG EUNSER Trans e em parceria com a Universidade Federal de Sergipe, uma oficina que trata do papel do profissional no atendimento às pessoas trans. Acho que vai ser muito interessante, vamos trocar muitos saberes, muitos conhecimentos, muitos afetos e experiências. Você está convidado, você está convidada e nos encontramos lá. É isso aí. Um beijo, abraços e até logo.